Sou o fogo que arde em tua piel Sou o água que mata tu ser Sabes muito bem o que me prometeu E agora me diz que o culpado fui eu Só sabe as palavras, não fazem voltar O tempo me que estou E eu vou Te visitar nos seus sonhos Só pra dizer que foi melhor assim Com você eu só aprendi que a ilusão é mais amada do que eu senti E agora eu quero mesmo se pagar com suas lágrimas E agora eu quero mesmo que a ilusão é mais amada do que eu senti Em suas palavras destrói o veneno O que vem dos meus dias o inferno E o mesmo inferno que te trouxe aqui É o mesmo que vai te fazer voltar Diz que sabe o que é melhor pra mim Pois como sabe que é melhor Se me fez enxergar Se me fez enxergar Que eu não posso confiar E só me tem me dá não te ver outra vez E aí 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 Diz que sabe o que é melhor pra mim Diz que sabe o que é melhor 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 Se me fez enxergar Que eu não posso confiar Diz que sabe o que é melhor Diz que sabe o que é melhor Diz que sabe o que é melhor O que é melhor pra mim? Mas como sabe o que é melhor Se me fez enxergar Que eu não posso mais Acreditar em ti Com o que é melhor Se me fez enxergar Se me fez enxergar Obrigado.